Olá, este é mais um programa Diálogos da UNBTV. Eu sou Thaís Barbosa, graduando em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília, Campos e Ceilândia. O tema do nosso programa é Saúde Coletiva, o tema pensado a partir da disciplina de Pensamento Social e Saúde, ministrada pelos professores Miguel Montanher e Inês Montanher. Diante disso, eu tenho a alegria de apresentar a Raíssa Moraes. Tudo bem, Raíssa? Tudo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por receber você aqui e queria também dizer que você é uma grande inspiração para mim, né? Então, assim, fale-me sobre você, fale ao nosso público sobre você. É, gostaria de agradecer, né? Primeiramente, o convite. Quem é a Raíssa, né? Eu posso dizer que eu entrei na UNB uma pessoa e saí de lá outra pessoa e depois entrei com outros pensamentos diferentes. Eu sou sanitarista, me formei em 2015, né? Em julho de 2015. Entrei em 2009, então eu saí do ensino médio direto, entrei direto. E passei por muitas aflições durante o curso, mas hoje eu me vejo, assim, realizada na minha profissão, né? De sanitarista. E atualmente eu estou no mestrado, né? Em ciências e tecnologias em saúde, lá do campus da Ceilândia. E participo de diversos projetos, participo do Núcleo de Evidências e Tecnologias em Saúde da Fiocruz. E gosto muito desse meio acadêmico. Ai, que bom. Conta pra gente como foi que foi a sua escolha do curso de saúde coletiva. Como que você olhou pro curso e falou, não, é isso que eu quero pra minha vida, vou cursar esse curso e vai ser bom. É, na verdade, no ensino médio, uma professora passou um trabalho, né? Que a gente tinha que escolher profissões. E eu peguei uma profissão que chamava terapia ocupacional, que eu não sabia muito bem o que era. Assim que eu fui escolher os cursos pro vestibular, eu vi que eu queria fazer algo na área de saúde, mas eu li um pouco sobre a terapia ocupacional e não me identifiquei. E, na época de 2009, tinha, na verdade, a opção de gestão em saúde. Então, eu dei uma lida sobre o que era e vi que eu não queria nada na assistência, mas queria algo voltado pra gestão do SUS, né? Então, eu optei por gestão em saúde por pensar que seria algo voltado à gestão, à administração. Eu pensei nisso. Então, a minha escolha do curso foi por isso. É claro que eu também olhei nota de corte e a aflição de querer passar no vestibular logo, você acaba escolhendo um curso que você vê que você tem possibilidade de passar. Então, eu associei a minha possibilidade de passar e li também sobre o que era o curso e me identifiquei. Foi por isso que eu fiz a minha escolha e não me arrependo da escolha que eu fiz. O que mais chamou a atenção dentro da universidade, assim, no curso de saúde coletiva? Dentro do curso de saúde coletiva, eu participei de diversos projetos. Então, eu participei de projetos voltados à assistência, mas participei de outros projetos onde eu ia a campo, participava de congressos, simpósios, enfim. Então, dentro da universidade, abriu o meu olhar, assim, para diversas oportunidades. Mas, o que eu posso dizer, assim, para você que eu sou apaixonada, que eu me apaixonei dentro da universidade, foi pelo projeto que eu sou integrante, o Pare, Pense e Descarte, que é um projeto, né, que trabalha com cooperativas de catadores de resíduos sólidos. E dentro desse projeto, eu me realizei, porque eu não tinha esse olhar sem entrar na faculdade. Depois que eu entrei, eu comecei a olhar mais para a sociedade, né, para a questão dos resíduos, para a questão da população, dos catadores, que são a população mais vulnerável. E esse projeto me abriu portas para outras oportunidades, né. Hoje eu sou aluna do mestrado e o trabalho que eu desenvolvo no mestrado é com descarte de medicamentos, que é um problema de saúde pública, então a população não sabe como descartar os medicamentos. E por outro lado, esses medicamentos estão contaminando o lençol freático, o solo, e os catadores que encontram esses resíduos no lixo, levam esses resíduos para casa e tomam, e dão para os seus filhos, para a sua família tomar. Então, esse é um tema, assim, que sempre foi minha inspiração, né. Recentemente eu fui para a Espanha, apresentei um trabalho em Valência e levei essa temática. E é um problema mundial, é claro que nós temos, né, em alguns países referência positiva, mas hoje o Brasil ainda enfrenta esse desafio, né, que nós temos que superar. E eu gosto muito do tema, então, na minha área acadêmica eu sigo essa linha, né, de resíduos, de epidemiologia, de medicamentos, do uso e acesso a medicamentos, do uso racional de medicamentos. Então, eu acho que a universidade é um espaço que te abre um leque muito grande de conhecimentos, né. É claro que tem seus desafios. Todo curso vai ter seus desafios e o nosso tem um desafio a mais, né, que é o reconhecimento. Então, qual é o papel da Raíssa como sanitarista no combate, né, no enfrentamento do desafio que é o resíduos, que é o problema dos resíduos de saúde no Distrito Federal, né. Então, eu acho que o nosso papel é esse, né, de construir políticas, né, que abranjam a população, que vejam a promoção da saúde, mas não só a promoção da saúde, né. O nosso lado de sanitarista que vê as condições que a população vive, o porquê que elas fazem esse descarte, às vezes é por falta de conhecimento de como fazer o descarte. Então, eu vejo mais por esse lado. Que passos que você seguiu para poder entrar no mestrado? Quando eu saí da... me formei, né, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Como qualquer estudante, a gente sempre pensa em fazer concurso. Então, eu passei um tempo estudando para concurso. Mas eu vi que eu tinha uma vontade muito grande de seguir o rumo acadêmico, né, de ser professora, de poder transformar algo, assim, na sociedade, de poder ajudar. Então, eu acho que hoje o meu papel no mestrado é mais esse, né, de como eu posso tentar produzir algo que ajude a nossa sociedade. Então, eu entrei no mestrado com a temática de acesso e uso de medicamentos, com a professora Daiane Galato e a professora Vanessa Cruvinel, que são duas pessoas que são muito engajadas na área de resíduos, na área de uso de medicamentos. E os meus passos foram sair da graduação de saúde coletiva e entrar direto, entrei direto no mestrado. Eu pretendo concluir ano que vem e eu espero contribuir para uma política de descarte de medicamentos a nível distrital e tentar levar a nível nacional, já que não temos uma política a nível nacional de descarte de medicamentos. Raíssa, as suas pesquisas, elas sempre fazem uma interface da saúde coletiva com a farmácia. Assim, para você, como é que acontece essa interface, esse diálogo entre saúde coletiva e farmácia, que parecem coisas tão distantes, mas que para você se unem em um propósito final, né, um propósito construtivo? Nós que somos, né, sanitaristas, nós temos um olhar amplo na saúde pública. Então, eu posso dizer que a saúde coletiva com a farmácia, ela tem tudo a ver. Porque a partir do momento em que você tem uma população que faz muito uso de medicamentos, essa população, ela está tendo algum problema, pode ser de ordem emocional ou física, ou algum outro condicionante que interfira no processo de saúde doença dessa pessoa. Eu acredito, né, dentro da disciplina de farmacoepidemiologia e farmacovigilância, que eu tenho a oportunidade de ministrar junto com a professora Daiane Galato, que os alunos, até os alunos de farmácia, eles precisam desse olhar amplo da saúde da população para eles poderem ver quais fatores que influenciam na economia. Então, se você tem uma população que está tendo muita doença crônica, vai consumir mais medicamentos e isso vai interferir na gestão, no recurso do SUS. Então, eu vejo que a farmácia e a saúde coletiva, ela anda junto, né? Porque um depende do outro para ter êxito. Eu acredito que tem tudo a ver, tudo se encaixa. Além dessa interface da saúde coletiva com a farmácia, suas pesquisas também fazem uma interface com a saúde do trabalhador. Nós temos uma disciplina também no curso de graduação, que se chama Saúde e Ambiente de Trabalho, ministrada pela professora Aldiria. Eu considero, assim, uma disciplina muito importante durante o curso. Como reconhecer a saúde do trabalhador como campo da saúde coletiva, assim, para a atuação, para a pesquisa? Levando um pouco, assim, para a área que eu trabalho, que é a saúde do trabalhador também, mas voltada aos catadores de resíduos sólidos, eu vejo que os catadores, eles sofrem muitos acidentes de trabalho devido ao não uso dos equipamentos de proteção individual. Então, a saúde coletiva, ela tenta entender o porquê que esse catador não faz o uso desse equipamento. Será que é porque não é fornecido a ele? Ou é porque esse equipamento, ele, de certa forma, ele incomoda esse trabalhador? Então, a saúde coletiva, ela vai olhar o porquê que o trabalhador não usa. Não, nós da saúde coletiva, nós não vamos olhar apenas o que está escrito no papel, né? Ele deve usar capacete, ele deve usar luva, ele deve usar bota, deve usar máscara. Mas, às vezes, aquele trabalhador, ele trabalha no lixo há 10 anos, ele já acostumou com o cheiro, com o odor do lixo. Então, para ele, a máscara não faz diferença. Então, o que nós, da saúde coletiva, podemos fazer, né? Para motivar esse, para sensibilizar, na verdade, é sensibilizar esse trabalhador ao uso da máscara. Ele vai usar aquela máscara não apenas para não entrar em contato com o resíduo, mas como forma de proteção. Bom, e aí entra o trabalho da saúde coletiva, né? Na saúde do trabalhador, de sensibilizá-los quanto ao uso das máscaras, o uso do capacete, o uso das botas. Então, a saúde coletiva, ela vê o indivíduo mais individualmente, né? E não, assim, nas questões mais de grupos, sem o olhar no singular de cada pessoa. Como é que você acha que o sanitarista pode contribuir no âmbito do SUS? Por ter essa visão mais ampla, por ter uma noção de campo social, de atuação, de reconhecimento de cidadania, enfim. Ano passado, eu tive a oportunidade de participar de um programa do Ministério da Saúde, Programa Nacional de Avaliação do Serviço de Saúde, o PNAS. E eu tive a oportunidade de viajar para duas regiões, né? Fui para o Paraná e para a Bahia. E dentro disso, eu visitei vários municípios e pude visitar vários hospitais, várias unidades de saúde. E eu posso dizer que o sanitarista, ele tem papel fundamental, mesmo que ainda não seja uma profissão, assim, reconhecida. Claro que estamos buscando esse reconhecimento, mas eu vejo que a nossa profissão, ela é extremamente importante em todas as unidades de saúde, né? Principalmente dentro do SUS. Por quê? Exatamente por essa visão mais ampla que nós temos, né? Com relação à saúde da população. Então, dentro dessas minhas viagens, eu pude perceber a importância que um gestor dentro da unidade faz, né? Um gestor que conheça a realidade da sua população, um gestor que seja motivado, né? A atender a população, né? A administrar os recursos bem. Então, eu acredito que o sanitarista dentro do SUS, ele tem papel, assim, fundamental. Não só pelo nosso curso ser um curso voltado para a gestão, mas por termos um olhar mais amplo no âmbito da saúde. Então, eu acho que é fundamental. Dentro do PNAS, eu pude perceber isso, né? Que mudando de um estado para outro, nós temos demandas completamente diferentes e temos que ter gestores preparados para estar assumindo esse papel tão importante. Quais os desafios do sanitarista formado? Após que ele acaba a graduação, que percurso vocês têm, assim, e desafios que vocês encontram ao longo do caminho? Eu acredito que eu passei por isso e eu vejo que são vários desafios. Primeiro, é um campo que ele... Ele é um campo que ainda não está bem definido. Então, quando você sai da graduação, às vezes você não sabe muito bem o que você vai fazer, porque nosso curso é um curso muito amplo, então você não sai especialista em algo. É claro que a saúde coletiva, ela abre diversas portas. Como você estuda várias áreas, você tem oportunidade sempre de estar entrando em alguma, né, para ali se especializar. Mas eu acredito que no Distrito Federal nós ainda estamos andando, né, procurando algumas melhorias. Em outros estados, não. Tem colegas nossos, né, que passaram em concursos para sanitarista em outros estados. Então, tem estados que já tem concurso para sanitarista. tem campo de trabalho. Aqui no Distrito Federal, eu ainda acho que nós ainda temos um grande desafio, que é ter o nosso reconhecimento, certo? Para quem quer seguir na área acadêmica, igual eu escolhi, é uma área muito boa, porque a saúde coletiva, ela está presente em todas as universidades. Então, se você vai fazer odontologia, você faz saúde coletiva. Se você vai fazer farmácia, você faz saúde coletiva. Se você vai fazer enfermagem, enfim, todas as áreas de saúde estudam saúde coletiva. Mas um dos desafios que nós temos é, será que os professores que estão dando essa disciplina, são de saúde coletiva? A maioria não são. A maioria tem a especialidade em saúde coletiva. Assim como nos concursos ainda não temos, é vaga para sanitarista. Mas estamos correndo atrás, os alunos de saúde coletiva são alunos bem engajados na causa da saúde coletiva. Inclusive, os alunos da saúde coletiva teve papel fundamental na construção do nosso campus da Ceilândia. Então, os alunos da saúde coletiva teve papel fundamental. Hoje, nós temos aquele campus pela luta dos alunos da saúde coletiva. Então, nós somos o pessoal do curso, o pessoal bem engajado na causa. E eu acredito que vamos ter sim o reconhecimento, né? Para deixar um pouco essas aflições que nos acontecem com a gente durante o percurso do curso. Raíssa, que postura você acredita que os graduandos em saúde coletiva têm que ter para que o nosso campo seja solidificado? Que recomendações você tem para os nossos calouros que vão entrar no semestre que vem, para os que já estão na graduação, para que eles possam auxiliar nessa consolidação do nosso campo de trabalho? Eu acho que o principal é levar o que é o nosso curso. Então, a partir do momento em que você se apresenta como eu sou sanitarista, eu estou fazendo isso, eu acho que já muda muita coisa. Outro aspecto que eu acho bem importante é que nós não podemos perder a nossa identidade, né? Então, dentro da faculdade, às vezes, nós passamos por alguns momentos em que alunos, colegas ou até mesmo professores da universidade não que criticam, mas falam um pouco, assim, sobre o nosso curso. Então, nós temos que saber, né? O porquê que nós estamos ali, o que nós vamos fazer para a sociedade? Qual é o retorno que a gente vai dar para a sociedade? Eu, como aluna do mestrado desenvolvendo a minha pesquisa, eu penso muito em qual retorno que eu vou dar para a sociedade com a minha pesquisa. É o mestrado. Eu preciso ter um retorno, né? Dar um retorno. Então, eu acredito que os alunos, eles têm que... que entram na saúde coletiva, se apaixonar mesmo pelo curso, né? É um curso que nós estudamos muito o SUS, nós sabemos que o SUS, ele é uma conquista, né? Ele é uma conquista da sociedade, né? Feito por movimentos sociais, então, a saúde coletiva, ela surgiu dali, dos movimentos sociais. O SUS, ele é reflexo disso. Então, nós temos que... que sermos cada vez mais motivados, né? E ter amor pela nossa profissão. É uma profissão muito importante e que faz falta. Então, se hoje nós temos uma gestão falha, é também reflexo de pessoas que não estão cumprindo bem o seu papel, né? seja com recursos, seja a administração desses recursos e infinitas coisas, né? Assim, dentro do âmbito do SUS. Raíssa, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Queria dizer que você é uma inspiração para mim, que eu me espelho muito em você. Quero seguir os seus passos. Queria muito te agradecer por hoje, né? Obrigada. Queria agradecer também a você que nos assiste. Obrigada pela companhia. Continue com a nossa programação. Programação.